Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, eu tenho falado bastante do Papo Pachola, Papo Pachola ao vivo das 8h às 9h todos os dias, tá? Eu tenho comentado de nós, torcedores, pegou um tornozelo, mas não foi pra pênalti, não. Fazemos exercícios de memória, e eu tô aqui olhando esse jogo, mais um jogo ridículo do Grêmio, e tô lembrando de 2021. Ulizada, o Grêmio de hoje tá jogando menos que o time de 2021. Tá jogando menos que 2021, vocês têm noção? Eu tô falando aqui, e faz tempo que eu tô falando aqui, tem que ter uma revolução. O presidente Alberto Guerra tem que demitir o Bruno, tem que demitir o Vivian, tem que dar jogador decente pro Renato, ou então também demite o Renato de uma vez. Porque do jeito que dá, não dá mais, cara, nós vamos cair desse jeito. Não fiquem contando com o ovo no cu da galinha, porque tem dois jogos atrasados, que desse jeito que tá, não ganha os dois jogos atrasados. Parece que estão contando vitória com os dois jogos atrasados. Tá errado. A gente vai cair desse jeito, a gente tá falando. Faz tempo, a gente cobra, a gente tá criticando. A gente apoia também, mas a gente tá criticando mais, porque o time não tá merecendo apoio. É 100%. Tem que se criticar do jeito que o Grêmio tá jogando. O Grêmio não ganha de ninguém. Vai jogar contra o Ibis, vai perder pro Ibis. Vem a equipe do Atlético-Guanense pelo lado esquerdo.